Atenção para o toque de 5 segundos A partir de agora, a Rádio Max Legal FM 100,9 apresenta Informativo 100, com a apresentação de Samuel de Lima A informação com imparcialidade Informativo 100, informação, denúncia e o espaço do ouvinte Onde você tem vez e voz Apresentação, Samuel de Lima Samuel de Lima Jovem atitudes sem perder a realidade A hora certa, 12 e 16 na grande cidade Está lá mais uma edição do programa Informativo 100 Aqui na sua 100.9 Rádio Max Legal FM A rádio que marca o seu coração Que tem como diretor-presidente Mauro Luiz Marques A qual nós enviamos o nosso Boa Tarde Tudo Especial Assim como a você, amigo e amiga Que nos sintoniza em toda a Zona Norte E também através do nosso portal na grande rede No www.barquesfm.com Os telefones da sua participação, da sua reivindicação Onde você tem vez e voz 364-316-14-1688 Ou 9984-8018 E 92-380-888 Ou ainda, através do nosso MSN e-mail Ou 20100 Arroba Marquesfm.com Nosso obrigado a você navegando conosco na grande rede No www.marquesfm.com No segundo a sexta Você tem um encontro marcado com o Informativo 100 Com Samuel de Lima A informação com infarcialidade Informativo 100 Olha, meu dia 18 minutos Na grande cidade 12 horas e 18 minutos Até uma da tarde Você fica bem informado aqui no nosso programa E atenção, hein Tá chegando o dia Do nosso 12º Carna Marques Dia 17 de fevereiro A partir das 22 horas Na Praça de São Francisco O nosso 12º Carna Marques Convoco Os Mauroqueiros Com três super bandas Em swing, sedução Che bacana E chapéu de massa É o bloco Os Mauroqueiros E o nosso 12º Carna Marques Com muita paz E bem em toda a Massapê No ano da verdade Da coragem Da vontade De mudar E lembrando que neste sábado Nós teremos Ali no Galtão dos Esperantes A Blitz dos Mauroqueiros E também Às 8 da noite Também tem Blitz dos Mauroqueiros Ali no Bado Anderson Você está ouvindo Informativo Sim Com Samuel de Lima Olha aí Atenção Daqui a pouco O plantão policial Da nossa cidade Com o nosso repórter Reginaldo Rocha Trazendo as informações Da área policial Nas últimas horas E também Teremos o nosso repórter Denício Marques Direto da cidade Da cidade de Santana Do Macalos Olha aí Olha o nosso programa No Gente Um oferecimento De farmácia nova A farmácia é cada vez Mais completa Lá do lado Com você Em todos os melhores Momentos do ano E o teletrega É o mais rápido Da cidade 3643 1299 Lá é assim Ligou Chegou E o teletrega É o mais rápido Da cidade 3643 1299 E nove Tchau 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 Tchau